Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar do Microsoft Outlook, o programa mais conhecido de e-mails, tarefas, compromissos e um monte de outras coisas mais que a gente vai trazer aqui no canal. Esta é uma aula básica, manuseio, gerenciamento da chegada do e-mail. Então eu vou mostrar como abrir, enviar, encaminhar, apagar, várias coisas que você faz com o e-mail na maior parte das vezes, uma aula bem básica do Outlook. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar a nossa página exclusiva de downloads. Assim você recebe modelos, suportes que a gente mostra aqui nos nossos vídeos, você pratica bastante e bora para a tela. Para falar sobre o manuseio básico de e-mails, eu vou utilizar aqui a minha caixa de spam, que são aqueles e-mails indesejados. As pessoas enviam o e-mail para você sem a sua permissão e isso é horrível. Mas acontece com bastante frequência. Para isso existe a pastinha de spam e direciona a maioria desses e-mails chatos. A primeira coisa que a gente precisa entender é a abertura do e-mail. Parece uma coisa muito simples, é de fato, mas existem várias formas de fazer. Para abrir o e-mail você pode clicar duas vezes no e-mail ou pode pressionar o botão Enter. Então você vai abrir o e-mail com facilidade. Outra coisa interessante é que você pode selecionar muitos e-mails, seja com a setinha e o Shift ou seja com o cursor. Pressiona o primeiro, Shift, o segundo e você selecionou vários e-mails. Dá para abrir vários e-mails assim? Dá sim. Basta dar o Enter, confirma no Sim e o Outlook vai abrir todos esses e-mails que você selecionou. Não tem tanta utilidade, mas você pode fazer isso. E para fechar eu posso dar Ask de uma vez ou fechar todas as guias de uma vez. Agora nós já sabemos como abrir os e-mails. Eu vou mostrar como responder e-mails. E é muito simples. Vou abrir um e-mail qualquer aqui. E você pode responder e-mails de duas formas. Respondendo diretamente para o remetente, ou seja, para uma pessoa que te mandou o e-mail, ou caso o e-mail tenha sido enviado por um remetente e várias pessoas copiadas, você pode responder a todas as pessoas. Isso é muito comum também. Nesse caso você vai utilizar essa segunda opção, Responder a Todos. Você também pode responder o e-mail por esses botões aqui no lado direito. Responder, Responder a Todos é muito simples. Quando eu clico em Responder, a hora que vai acontecer? Ele vai abrir uma tela rapidamente. Permite que você escreva o texto, de fato, responda alguma coisa aqui. Claro, pode ser com imagem, pode ser com objetos, pode colocar assinatura, pode fazer tudo o que quiser aqui nessa resposta. Perceba que eu continuo que mantém o e-mail do remetente, assim você não precisa ficar copiando, anotando esse e-mail para re-inscrever o novo e-mail. Isso facilita bastante. Outra coisa que eu posso fazer é responder a todos, como eu disse, caso tenha várias pessoas copiadas, ou caso esse e-mail tenha sido enviado para várias pessoas. E você seja uma dessas pessoas, um dos destinatários, você poderia responder também para todas essas pessoas. Então, responder e-mail é muito simples. Uma dica importante quando você vai responder o e-mail, é que você pode também gerenciar a assinatura. Nós já falamos de assinatura em outro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. E tendo assinaturas, você pode definir para que ela fique como padrão aqui a sua assinatura, ou pode simplesmente vir aqui e escolher a assinatura da vez. Então, você pode ter várias assinaturas para diversas ocasiões, principalmente no meu caso, que tenho várias contas no Outlook. Outra coisa importante que você pode querer fazer com o e-mail é encaminhar o e-mail. Como assim encaminhar? Você não quer responder para o remetente, você quer fazer outra coisa, você quer mandar para outra pessoa, você quer encaminhar para um outro endereço. Então, você gostou do assunto e quer compartilhar com outra pessoa, ou seja, por uma obrigação, por um processo da empresa, você tem que encaminhar para outro endereço. Esse é o conceito de encaminhar. Esta ação pode ser feita na faixa de opções, pode ser feita dentro do e-mail também, através desse botão encaminhar. Quando eu clico em encaminhar, é um pouco diferente. Agora, o Outlook não mantém o e-mail do remetente, para que eu insira os endereços, os e-mails deste novo encaminhamento. Então, o conceito é um pouco diferente. Eu não quero responder, quero encaminhar para um novo endereço. É claro que aqui no Outlook, você pode utilizar o catálogo de endereços, isso é muito legal. E nós vamos ver isso quando a gente trabalhar na guia contatos do Outlook. É muito especial, você pode criar grupos, gerenciar contatos, criar cards, um monte de coisa interessante. É sempre mais fácil puxar os contatos por aqui, do que ficar digitando ali. Se bem que o Outlook memoriza os e-mails também. Então, basta você começar a digitar aqui, o Outlook vai oferecer os contatos que iniciam com as letras que você utilizou. Por último, nós vamos falar sobre apagar e-mails, que é muito simples. Então, você pode selecionar um e-mail e pressionar a tecla Delete. Aqui tem uma dica importante que algumas pessoas não sabem, mas chegou a hora de ver. Quando você pressiona o Delete, o que acontece? Com os e-mails e com praticamente todos os tipos de arquivos do Windows e do Office. Quando você pressiona somente o Delete, ele deleta aqui do ambiente que você está e manda para uma lixeira. Isso é padrão no Windows e no Office. Escolhi um novo e-mail, pressiono o Delete. Ele sai daqui e foi para a lixeira. Então, você não se livrou desse e-mail, ele só trocou de local e você analisa lá depois. Quando eu tenho certeza que eu quero apagar, eu não quero nunca mais ver esse e-mail na frente, eu faço o quê? Pressiono o Shift e a tecla Delete. O Outlook manda mensagem confirmando se eu tenho certeza sobre essa ação. Claro, eu vou confirmar porque eu tenho. E aí sim, ele vai apagar diretamente e não vai mandar para a lixeira. Um detalhe importante. Então, é isso. Nesse vídeo, nós vimos como abrir, responder, encaminhar e apagar e-mails. Existem muitos outros detalhes que a gente vai trazendo aos poucos. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.